Seja muito bem-vindo, nós entramos aqui agora nessa matéria para informar a comunidade sobre um fato que aconteceu agora de meio-dia aqui num colégio aqui do município de Barracão que causou susto em pais, alunos, professores, enfim, na comunidade escolar e nós conversamos com o Sargento Ferreira, comandante da Polícia Militar de Barracão que acompanhou esse caso e está fazendo os procedimentos cabíveis e ele falou um pouquinho para nós sobre o que aconteceu lá. Acompanhe o vídeo. TV da Fronteira. Comunicação Unipessoas. Ali próximo a um colégio, onde no momento em que os pais estavam fazendo levando os alunos para o colégio, aconteceu um fato que estava passando uma pessoa e essa pessoa estava carregando um machado. e segundo ele, estava deslocando da casa da mãe dele para a sua residência. E no momento ali houve um pânico, né, por ver ele ali e tal e um veículo passou próximo dele, ele disse que acabou se assustando. Essas são as informações que nós temos até o momento. Agora está sendo feito o boletim de ocorrência para investigar na realidade o que aconteceu. Então nós, nas próximas horas, estaremos aí, próximos minutos, estaremos terminando o nosso boletim e repassando para a polícia civil, que ela vai fazer as demais investigações aí para ver, na realidade, o que estava acontecendo. Mas, a princípio, não teve ninguém ferido. Foi tudo um fato, assim, a princípio, tranquilo, isolado e que não tem, segundo o rapaz ali, não tem nada a ver com o colégio. Simplesmente aconteceu quando estava passando próximo do colégio ali, mas não teria nada a ver com o colégio. Ele é encaminhado à delegacia da polícia civil e aí vai ser encaminhado a Santo Antônio e as investigações seguem.